Música É com satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do Fórum Desafios do Pré-Sal Riscos e Oportunidades para o País organizado pelo Fórum Pensamento Estratégico, Penses da Unicamp e pela coordenação geral da pós-graduação do Instituto de Geosciências da Unicamp Vários aspectos envolvem as discussões acerca da viabilidade e dos impactos da exploração do petróleo na camada do pré-sal No Fórum Desafios do Pré-Sal Riscos e Oportunidades para o País importantes especialistas de empresas e instituições como Petrobras, Pré-Sal Petróleo SA Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis Instituto Polis Universidade Federal do Rio de Janeiro e Unicamp trazem para o foco das discussões temas como os impactos socioeconômicos e ambientais no espaço urbano a importância das políticas industrial e de ciência tecnologia e inovação no aproveitamento desse potencial e o volume de riquezas depositado nessas reservas Desde 2007, quando o governo federal anunciou a descoberta de gás e petróleo nas rochas das camadas denominadas pré-sal e nas bacias costeiras brasileiras muito se questiona sobre as oportunidades e os riscos envolvidos Mais do que salientar a importância das reservas na área submersa entre o litoral do Espírito Santo e o de Santa Catarina O debate pretende criar um ambiente rico para a reflexão sobre as implicações sociais políticas e também educacionais desses recursos energéticos Para compor a mesa de abertura deste simpósio, convidamos Professor Dr. Álvaro Penteado Crosta Coordenador-Geral da Universidade Estadual de Campinas Neste ato também, representando o magnífico reitor Professor Dr. José Tadeu Jorge Professor Dr. Lindon Fonseca Matias Diretor associado do Instituto de Geosciências Professor Dr. Júlio César Adler Neto Coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp Professor Dr. Maria Beatriz Machado Bonaceli Coordenadora-Geral da Pós-Graduação do Instituto de Geosciências Por gentileza, podem se acomodar O Instituto de Geosciências e o Pensis Unicamp Agradecem a participação dos palestrantes convidados para este fórum E também a presença dos professores, funcionários, alunos da Unicamp e demais convidados Convidamos neste momento, para fazer uso da palavra A professora doutora Maria Beatriz Machado Bonaceli Coordenadora-Geral da Pós-Graduação do Instituto de Geosciências E organizadora do presente fórum Bom dia a todos Quero inicialmente cumprimentar os meus colegas de mesa O professor Álvaro Crosta, coordenador-geral da Unicamp O professor Júlio Adler, coordenador do Pensis O professor Lindo Matias, diretor associado do Instituto de Geosciências Quero cumprimentar todos também aqueles que aceitaram o nosso convite para fazer o debate Essa jornada de debate sobre o pré-sal Os meus colegas coordenadores de programas do Instituto de Geosciências E a todos aqueles que aceitaram também o convite de estar aqui conosco este dia Bom, é com grande satisfação que damos início a essa jornada de discussão sobre o pré-sal Os desafios do pré-sal, riscos e oportunidades para o país É justamente isso que nós queremos discutir hoje O pré-sal faz parte hoje de diversas discussões em âmbito nacional Sejam essas discussões de ordem econômica, política, ambiental Do quadro legal, regulatório, industrial Até de relações internacionais e institucionais E também faz parte, tem tomado um espaço grande Nas discussões acadêmicas E justamente é essa nossa... O que nós pretendemos contribuir E acredito que temos contribuído com esse debate Justamente apresentando resultados de pesquisa E colocando elementos que surgem dos nossos trabalhos Junto com os nossos alunos E que permitem que essas discussões, todos esses aspectos Estejam mais bem embasados e até mesmo legitimados Por meio dessas discussões que fazemos no âmbito acadêmico E como já foi dito aqui pela Deborah Nós temos essa preocupação justamente De olhar o tema sob esses diferentes aspectos Desde a preocupação geológica do tema O tamanho da nossa reserva A forma, as formas de explorá-la Os desafios e aí a competência que temos Geologicamente falando Para dar conta desse desafio E também o desafio de formar profissionais Que venham compor o staff das empresas Sejam elas estatais ou não estatais Que atuam na área A formação também de analistas de ciência e tecnologia Que formulam e executam essa política Políticas voltadas ao pressal, à questão energética Formar também profissionais que vão ensinar Repassar esse conhecimento a outros alunos Também fazer a discussão sobre os impactos ambientais E impactos sobre as cidades Que são fortemente afetadas por essas atividades E assim, a vida cotidiana nessas cidades E sobre esses cidadãos E também discussões sobre as capacidades estatais Ou seja, sobre a capacidade do Estado brasileiro Em dar conta dessa riqueza E que isso seja uma riqueza para nós E não objeto de disputas menores Que venham aí até Que não permitam que seja aí Produzido um fruto Do tamanho Daquilo que a gente pode oferecer ao país Então é isso que esse fórum se propõe São essas discussões E, por sua vez, é nisso que o Instituto de Geosciências Especialmente por meio dos seus programas de pós-graduação Tem aqui a possibilidade de apresentar a Unicamp E até a sociedade brasileira Dada a sua multidisciplinaridade do conhecimento E isso pode ser visto por meio dos seus quatro programas de pós-graduação Nós temos aí o programa de Geosciências Que tem mais de 30 anos de existência O programa de pós-graduação em Política Científica e Tecnológica Com 26 anos de existência Ambos os programas com conceito 6 na CAPES O programa de Geografia Com 12 anos de existência E o programa de ensino e história das ciências da Terra Completando 10 anos Aí ambos programas 5 na CAPES Então, a pós-graduação do Instituto de Geosciências Contribui fortemente com a excelência Da pós-graduação da Unicamp Que vem se apresentando aí Como a universidade brasileira Com o maior conjunto de programas de pós-graduação Em nível de excelência pela CAPES E isso também Por meio de quase 1.100 trabalhos de dissertações e teses Já apresentadas à sociedade Desde os anos 80 Então, aí são mais de 50 professores envolvidos na pós-graduação E os resultados desses nossos trabalhos Extrapolam aqui a fronteira nacional E chegam aí a outros países da América Latina Mesmo à África E até mesmo na Europa Ou seja, nós Acho que podemos dizer que Somos uma unidade de excelência na universidade E uma unidade que permite A proposição de um debate Tão multidisciplinar E de um tema bastante sensível hoje Para a sociedade brasileira Mas, de toda forma Nós não poderíamos fazer esse debate sozinhos Então, por isso, conseguimos agregar aqui Especialistas Muito reconhecidos Para os debates que organizamos Então, conseguimos, felizmente, animar aí Grandes nomes Para compartilhar conosco Dos seus conhecimentos E animar aqui essa discussão Então, é com esse espírito De compartilhar tais conhecimentos E de oferecer à sociedade brasileira Um debate de alta relevância para o país Que damos início a essas atividades Desse debate sobre o pessoal Agradeço enormemente os palestrantes Aqueles que atenderam os nossos convites Os colegas de mesa E, logicamente, todos os presentes Então, obrigada e que tenhamos um bom dia Convidamos para fazer uso da palavra Professor doutor Júlio César Adler Neto Coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp E coordenador deste fórum Bom dia, Álvaro Agradeço muito a sua presença aqui Bom dia também ao professor Lindon A doutora Maria Beatriz Que é a principal responsável por esse fórum Conjuntamente com o professor Furtado Tivemos as reuniões que levaram a ele Bom, o Penses é um órgão da reitoria Cuja função, uma delas pelo menos É trazer para o debate temas oportunos Temas estratégicos Ou temas que, em sendo discutidos Tornam esse país um pouquinho mais maduro E hoje aqui a gente está fazendo esta função Eu entendo que o pré-sal é um dos temas muito importantes que nós temos hoje no país O pré-sal em si, vamos dizer assim É um achado extremamente interessante Que poderá trazer consequências positivas para o país Como já tem sido bastante discutido Eu acho que ele não ocorreu ao acaso Ele é consequência de uma competência que a Petrobras tem mostrado ao longo das décadas Primeiro, exploração do petróleo no mar E agora com o pré-sal Eu fico feliz de saber que ele já é uma realidade Quer dizer, hoje em dia Bom, os palestrantes podem me corrigir Mas já se tira 470 mil barris por dia Do pré-sal Não é pouco E com a entrada de três novos postos Que devem entrar nos próximos meses A previsão é que isso vá para um milhão de barris dia Quer dizer, isso já é uma realidade Uma realidade fruto da competência brasileira E especialmente do pessoal da Petrobras Que vários estão aqui hoje Inclusive os pais da matéria Se a gente usar um jargão futebolístico Então eu fico muito feliz com isso Quer dizer, nós estamos discutindo uma realidade E eu lembro, quer dizer, pegando a Folha de São Paulo Hoje, o Congresso aprovou ontem o Plano Nacional de Educação Que é um plano que vai prever 10% do orçamento para a educação Que é uma medida extremamente importante Se a gente pensar, por exemplo, que qualquer país Que se desenvolve ou se desenvolveu E a gente pode pegar como exemplo, por exemplo, a Coreia Em algumas décadas O investimento em educação é altíssimo Então o dinheiro do pré-sal, a gente já sabe Boa parte dele vai para a educação E permitir que a gente possa Dar um salto Possivelmente em algumas décadas Para um país Não só mais justo, mas também mais desenvolvido Principalmente tecnologicamente Com engenheiros competentes Eu acho isso fundamental Então eu estou feliz aqui Acho que o tema é fundamental O tema é interessante E eu estou curioso de ver o que os nossos palestrantes vão falar Tenho certeza que temos coisas boas a ouvir Temos desafios? Sim Mas isso faz parte da vida Faz parte do mundo cada vez mais complicado Técnico e com tecnologia sofisticada Então eu agradeço os palestrantes que estão aqui Agradeço os presentes E tenho certeza que nós teremos um bom dia pela frente Ouvindo coisas interessantes Muito obrigado Convidamos o professor doutor Lindon Fonseca Matias Diretor associado do Instituto de Geosciências Para fazer uso da palavra Bom dia a todos Gostaria inicialmente de cumprimentar O ilustre professor doutor Álvaro Pedriado Crosta Coordenador geral da Unicamp Neste momento representando o magnífico reitor Professor Júlio César Adreneto Coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Professora Maria Beatriz Nossa colega do Instituto de Geosciência Coordenadora geral da pós-graduação E dar as boas-vindas a todos que participam deste evento Como já foi dito na abertura Entendo que trata de um tema extremamente importante Pertinente Espero que, neste dia de hoje, possamos, em conjunto Fazer um debate, uma discussão sobre este tema No sentido de compreendê-lo de forma abalizada E tentar, se for o caso, apresentar possíveis propostas Para os desafios que se enunciam a partir do título deste evento Em nome da diretoria do Instituto de Geosciências Devo ressaltar a nossa satisfação de receber a todos neste dia Para um evento de tal importância Gostaria de cumprimentar especialmente a professora Maria Beatriz Que conduz inicialmente esse evento E faz-se concreto neste momento Pelo esforço e pela forma como o organiza juntamente com a comissão organizadora Gostaria de agradecer também ao professor Júlio César Neto E pelo apoio do Penses Para que pudéssemos realizar este evento Entendo que Mais do que qualquer coisa O Instituto de Geosciências Tem Olhares diversos Para tratar esta questão Para tentar Compreender os desafios Que são postos no tema E para possivelmente contribuir de forma bastante significativa Essa me parece uma das questões fundamentais Que o Instituto de Geosciências Dado a sua plede de cientistas, professores, pesquisadores Alunos de pós-graduação Podem agregar do ponto de vista da análise crítica desse tema neste momento Reunimos no Instituto de Geosciências Uma massa crítica Bastante significativa de pesquisadores Que direto e diretamente Lidam com temáticas próximo A esse grande tema E que vejo podem Trazer contribuições efetivas Para uma melhor compreensão Para um melhor balizamento Das características E dos possíveis desenvolvimentos Setoriais Vamos chamar assim Em termos econômicos Em termos ambientais Em termos sociais E por que não Mesmo culturais Que Essa questão Da exploração Dos recursos advindos do pressão Pode trazer Para o país de forma geral Nesse sentido Desejo que Seja um dia bastante profícuo No sentido Das apresentações Que aqui serão realizadas Dos debates Que suscitarão Gostaria mais uma vez Agradecer em nome da diretoria Do Instituto de Geosciências A comissão organizadora A Unicamp De forma geral Por ter nos apoiado nisso E Aos colegas palestrantes Por terem Gentilmente Aceito o convite Para participar Conosco desse evento Um bom dia E um bom trabalho a todos Neste momento Convidamos Professor doutor Álvaro Penteado Crosta Coordenador geral Da Unicamp Para fazer uso Da palavra Muito bom dia E as boas-vindas Em meu nome Em nome do professor José Tadeu Jorge Reitor da Unicamp A todos Os presentes Expositores Participantes Desse evento Quero cumprimentar Inicialmente Meus colegas de medo Do professor Lindo Diretor associado do IG Professora Maria Beatriz Coordenadora de pós-graduação Do instituto E uma das organizadoras Desse evento E o professor Júlio Radler Nosso colega Na administração Coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Também organizador Do evento A minha satisfação Estar aqui Participando Dessa abertura É múltipla Pelo tema em si Primeiramente Pela qualidade Dos expositores Convidados E também Pelo fato De eu ser Geólogo De formação E docente Do instituto De geossciências E portanto Bastante Familiarizado Com o tema Hoje em discussão Eu gostaria De fazer aqui Alguns cumprimentos E não poderia Deixar De fazê-los Inicialmente Ao geólogo Guilherme Estrela Uma personalidade Que eu diria Emblemática Na indústria brasileira De petróleo e gás Responsável Pela descoberta De reservas Significativas Tanto no Brasil Como também No exterior Onde atuou Por alguns anos E que tem Uma carreira Teve Na verdade Já se aposentou Da Petrobras Uma carreira exitosa E bastante Longa Na atuação No setor De petróleo e gás E também Conhecido Como O pai Do pré-sal Por ter Sido O líder De uma equipe Que acreditou Investiu No modelo geológico Que nem todos Os profissionais E pesquisadores Da área Acreditavam na época E que levou A importante Descoberta Desses recursos E na pessoa De quem Eu quero homenagear E agradecer Todos os demais Expositores Desse fórum E também Prestar homenagem A todos aqueles Profissionais E pesquisadores Brasileiros Que nas últimas Seis décadas Contribuíram Para que o Brasil Se tornasse Um dos grandes atores No cenário Mundial De petróleo e gás Quero aproveitar Também para cumprimentar O doutor Antônio Cláudio França Correia Ele foi O elo Fundamental Na construção De uma parceria Muito longa Muito duradoura E muito exitosa Entre a Petrobras E a Unicamp Responsável Na época Pela implantação Pelo lado da Petrobras Pela implantação De cursos Que eu vou me referir Aqui E na pessoa Do professor Do doutor Antônio Cláudio Eu queria cumprimentar Todos os parceiros Da indústria Que acreditaram Investiram Na formação De recursos humanos E no desenvolvimento De projetos Junto com a Unicamp Ao longo Dessas quase Três décadas Que atuamos Nesse setor Também Eu quero Tomar o exemplo Aqui do Cepetro O Cepetro É um centro Interdisciplinar De pesquisas Faz parte De um conjunto De centros E núcleos Interdisciplinares De pesquisas Da Unicamp São 22 No total E o Cepetro Foi criado Em 1987 Em parceria Com a Petrobras Justamente Para atender A então Crescente demanda Por pesquisas Na área De petróleo E gás Com desenvolvimento De tecnologias Especificamente Voltadas Aos problemas E as questões Do setor De petróleo E gás No país Por exemplo A exploração E produção Em águas profundas Reservatórios Em rochas carbonáticas E tantas outras Dessa parceria Iniciada então Na década de 1980 Surgiu Dentro da Faculdade De Engenharia Mecânica O Departamento De Engenharia de Petróleo O DEP E em 1990 Foi criado O programa de mestrado Em Geoengenharia De reservatórios Reunindo A Faculdade De Engenharia Mecânica E o Instituto De Geosciências Posteriormente Alguns Anos depois 93 Na verdade Foi implantado O doutorado Em engenharia de petróleo Atualmente A Unicamp Oferece O mestrado E o doutorado Em ciências E engenharia de petróleo E nessas quase Três décadas Esse curso Formou cerca De 400 mestres E doutores E gerou Uma quantidade Muito grande De conhecimento Novo Por meio De inúmeros Projetos De pesquisas Tanto básica Quanto aplicada Sempre em colaboração Com a Petrobras Com a ANP E com muitos Outros parceiros Da indústria De petróleo E gás A Unicamp Formou também Ao longo desses anos Um contingente Muito expressivo De profissionais Em seus vários Cursos de graduação Que tem relações Com a área De petróleo E gás Como engenharia Geologia Geografia Química Matemática Física Economia E tantas outras E esses profissionais Hoje atuam E são responsáveis Por boa parte Se não todo Esse sucesso Que nós temos hoje Que coloca o Brasil Como eu disse Como um dos principais Atores internacionais Na área de petróleo E gás Portanto A Unicamp Vem dando E continuará Dando a sua contribuição Como instituição Universitária Como universidade Para a formação De recursos humanos Qualificados E para o desenvolvimento Desse importantíssimo Setor Da economia brasileira E por último Eu queria fazer Uma referência A felicidade Da escolha Desse tema Por parte Dos organizadores Tanto a professora Maria Beatriz A professora André E tantos outros Colegas do Instituto De Geossciências Envolvidos na organização O professor Júlio Também representando O Penses Devido justamente A importância Que esse tema Tem para o país Em particular Para o estado de São Paulo Onde nós estamos situados Em que se coloca Uma série de questões Que não tem a ver Apenas com achar E extrair petróleo Do pré-sal Isso o Brasil Está mostrando Com muita competência Que sabe fazer Mas nós temos Agora desafios Pela frente Que é Utilizar Esses recursos De uma forma sustentável Do ponto de vista social Do ponto de vista econômico Do ponto de vista ambiental Para o sucesso Do Brasil Enquanto país Para o sucesso Da sociedade brasileira Enquanto povo Eu acho que esse É o maior desafio A nossa frente E portanto A felicidade Da escolha Desse tema Pelos organizadores Portanto Agradeço novamente A todos os envolvidos Aos nossos expositores E desejo Um excelente dia a todos Obrigado Agradecemos as autoridades Que compuseram A mesa de abertura Deste evento E convidamos Para tomarem seus lugares Junto à plateia Para acompanharem A programação ук alumin тысяч Obrigado A todos os quais Ouros Ouros Ouros